Ah, ladrão, vamo simbora Vamo fazer igual o Claudinei faz lá no interior Dá uma fara maior Cipoda, cipoda O Grande Encontro Vai deixar assim, ó É swing demais, menino Como é que se diz? Essa vale velho de Jaguari, hein, pô, demais de cantor Vai E assim, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido Propõe isso, alô próprio E assim, ó E ninguém vou pra vaquejada e vou levar você Vai pra velga do Cali, meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Canta, Claudinei! Canta, Júnior! Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Vai pra velga do Cali, meu cavalo correr E vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o Cali, meu cavalo correr Pra vaquejada se vê do atento O amor é do vaquejado e a gente adora O nosso assínio inverso, a mão gerada Canta, Claudinei! Pra vaquejada e o nordestino chora Uh, 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 mulher bonita troca de batom Eu disse, ó Eu disse, ó, eu vou pra vaquejada e vou levar você Eu disse, ó, eu vou pra vaquejada e vou levar você Eu disse, ó, eu vou pra vaquejada e vou levar você E chora de saudade e chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Eu disse, ó, eu vou pra vaquejada e vou levar você Eu disse, ó, eu vou pra vaquejada e vou levar você E chora de amor e chora de saudade e chora de... E chora quando quer E o quê? Eu disse assim, pedi pra parar Eu disse, ó, eu fiz essa aqui foi para o povo balançar E não tem pedi pra parar Sim, Paulo, ó, olha que eu fiz essa aqui foi para o povo balançar E não tem muita letra, só precisa de segunda Agora peço o Utsa Rocha Puxa o fole e balança essa sapona Mexe o Utsa, mexe essa sapona E mexe o Utsa, mexe essa sapona E mexe o Utsa, o arregaçado E mexe o Utsa, mexe o Utsa, mexe essa sapona E mexe o Utsa, mexe essa sapona E mexe o Utsa, mexe essa sapona Bora, desce o Magalhães e seu Utsa Fábio Ló, Fábio Ló, Fábio Ló, Fábio Ló Olha você, nunca me amou e só me quebra aqui Me pega, bocubu, bucubu que vai embora Você não quer minha roupa e só me quer praquela hora Me pega, bocubu, bucubu que vai embora No bocubu, você fica sem demora Passa a perna e vai embora E percebe E me deixando sem prazer E me deixando Olha que é bucubu, bucubu, bucubu que não demora Pega, bocubu, bucubu, bucubu que vai embora Bucubu, bucubu, bucubu Pega bucubu que vai se embora E pega bucubu que vai se embora Olha o Rodrigo já teve veículos Você joga em meio clube, Carlos Queque e Fistote, cadê você papai? Olha o que forrói, ó Olha aqui todo o tempo quando eu tô ré pra mim é pouco E pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô É todo o tempo quando eu tô ré pra mim é pouco Olha aqui todo o tempo quando eu tô ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo o tempo quando eu tô ré pra padrinho Lora Fribão Lora Fribão Enquanto fala e vai gocando e vai gemendo Vai cantando e vou dizendo, eu sofrer pra ela só Mas ninguém nota que eu estou descoberto O que forrói, diga outra coisa a mais e ó Luizão, do-do-do-do-do-do-do-do-do Todo o tempo quando eu tô ré pra mim é pouco Tu numa sala de rebô Todo o tempo quando eu tô ré pra mim é pouco E pra dançar com meu vizinho numaignment Pesinha desse tanto de swing, não, ma Pois é que é swing de fundo Ah, ladrão, e todo o tempo Tá bom, swing, mano Tá bom Mas numa sala de revolta Swing demais, mas swing demais Menos swing, menos swing É isso, é devagar, 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 né Olha, Marquinhos, estou aí Vai devagarzinho, respeite nós Não bota o swing demais, não cê mata nós Se não quebra a sua Cadu 10, cês tão novo Eu fui o rei do barato Com medo de mal intenção Me joga a carta e bebezana Era uma inclinação Quando eu sentava no jogo Sentava de travessão Com cinto, revolver smith Coita, pala e um vagão Já bebi uma cachaça Misturar até com limão Olha, jogar o chapéu pros olhos E misturar o rio barbeiro Perfeito do paredão Fagar de nua E jogando a reta no chão Botava outra no bolso Dava peita, tava acento Outra rabufada Vou com o auge dele, Jardim O rei do carro É o seguinte É o seguinte Segura baixinho Oi? Segura baixinho Eu vou ter que organizar esse negócio aí É, vem mais um, vem mais um É a swinguera mais horrível do mundo aí, mano É, vem mais um, vem mais um É, vem mais um